Música Não foi a quinta-feira perfeita esperada pelo torcedor lajadense. A começar pelo tempo, a terminar pelo resultado final da partida contra o Grêmio B pelas oitavas de final da Copa RS, disputada ontem no Florestal. Mas em campo tudo começou com o lajadense na pressão mais atrás do marcador. Isso após o zagueiro Beato resbalar no campo molhado e a bola sobrar para Bregson abrir o marcador aos 16 minutos. Apesar de ainda no primeiro tempo ter criado várias chances de empatar, o time da casa só foi chegar ao empate na segunda etapa. E isso após o Grêmio ter um atleta expulso. Aos 22, Lucas chutou para o meio da área e lá estava Bruno, que havia acabado de entrar, para empatar a partida. A virada veio quatro minutos depois, quando após receber lançamento, Serginho entrou na área e na sequência da jogada viu a bola bater na zaga e entrar para a explosão da torcida nas arquibancadas do Florestal. O lajadense seguiu melhor e mais perto do terceiro gol, mas acabou elevando o segundo. Isso após cobrança de falta perfeita de Fernando aos 33 minutos. As chances de nova vantagem do lajadense até apareceram, mas o apito final ocorreu e é o time do Florestal que vai agora a Porto Alegre para o duelo de volta, às 10 da manhã de domingo, em desvantagem. A equipe jogou muito bem, conseguimos imprimir um ritmo forte de jogo, fizemos os gols que era necessário, mas na qualidade da bola parada deles eles foram felizes e empataram o jogo. Eduardo, como é que é vir jogar da sua região só que por um time adversário? É uma emoção, né, porque eu nunca tinha vindo jogar pelo Grêmio aqui na minha região e claro, é legal a família vendo, a torcida, pessoas que conhecem, só que agora estou no Grêmio, eu não posso dar muita bola também aqui para a torcida, que são meus amigos, mas vamos lá. Com os dois gols sofridos em casa, o lajadense precisa da vitória para ficar com a vaga, pois o Tricolor joga por um empate sem gols ou por um a um, um novo 2 a 2 leva a partida para os pênaltis. E confira agora o comentário esportivo com Rodrigo Ângeli no Toque de Letra. Olá pessoal, que fim de semana que nos aguarda, hein? A começar por hoje, pois muitos municipais de futsal têm rodadas importantes, como em Marques de Souza, Cruzeiro do Sul, Colinas e Santa Clara do Sul, esta na Copa Informativa do Vale. Decisivas como serão as tardes desse sábado no mini-futebol, do Tiricaça, das Sojas, sem contar a grande final do 7 de setembro. Ou mesmo no Regional Sertel, que superou todas as expectativas e chega à última rodada da primeira fase, no domingo, com jogaços para todos. Claro que tudo isso, se o tempo colaborar. Com o tempo bom ou não, certo é que a Laf vai à quadra e que este espere por um temporal amanhã em Venâncio Aires. É, pois depois da derrota em casa para a Suéva e das confusões nas arquibancadas, o elenco de lajado só viu a sua difícil tarefa complicar ainda mais. E é complicado, mas quem sabe a força de vontade de, enfim, derrubar o favorito e rival não ajude o time a garantir a vaga nas semifinais. Não menos complicada será a tarefa do Lajadense na Copa RS. O duelo contra o Grêmio B já foi marcado para as 10 horas de domingo para atrapalhar a programação do elenco do Florestal, que vai precisar madrugar para tomar café, sair para viajar e ir a Porto Alegre. No jogo desta quinta, foi bonito ver o Florestal receber bom público, apesar da chuva. Um exemplo de como a presença de uma equipe mais tradicional no seu nome já é atrativa ao torcedor. Em campo, o Alvesu jogou mais, perdeu mais gols, mas os adversários de novo foram mais eficientes naquilo que tem faltado ao nosso time, acertar ao gol. Em Porto Alegre, talvez a motivação essa de jogar perante os olhares de alguns dirigentes gremistas sirva de inspiração para a garotada daqui derrubar a de lá, que já mostrou não ser uma equipe imbatível mesmo no Olímpico. Só não pode a individualidade, para se aparecer, atrapalhar o coletivo. Falando nele, o coletivo do elenco colorado, que também ajude o clube em Barueri neste fim de domingo. O trem está passando e o time vai perdendo o lugar na janela. Sonhar em ser um maquinista ainda é possível, mas o ideal é logo jogar pelo G4. A equipe, penúltima colocada no retorno, na frente apenas do Goiás, começa a mostrar que não era Tite, e talvez não é Mário Sérgio, o culpado pelo possível fracasso. Até a próxima! E agora uma dica do Informativo Notícias. Ocorre neste fim de semana o sexto Dançarte no Unix Shopping. O festival reúne grupos de dança de várias cidades do estado, e em paralelo ocorrem oficinas de dança. O Dançarte é uma promoção da Arte Escola de Dança em parceria com o Unix Shopping. O Informativo Notícias termina aqui, não deixe de conferir os nossos especiais do fim de semana, e também os nossos telejornais através do site www.tvinformativo.com.br. Tenha um ótimo fim de semana! Música Música